DJ Peri, tá no ponto? É pra esculachar! Deixa os garanto brincar, deixa os garanto brincar, eu vou te balangar, deixa seu corpo sangrando, deixa os garanto brincar, deixa os garanto brincar. Seu gosta daqui, seu gosta de lá, mata os alemão que me chuva pegar, eu vou te balangar, deixa seu corpo sangrando, eu vou te balangar, deixa seu corpo sangrando. E aí DJ Peri, tipo assim, DJ Peri, tá no ponto? É pra esculachar! Deixa os garanto brincar, deixa os garanto brincar. Deixa os garanto brincar, deixa os garanto brincar. Deixa os garanto brincar, deixa os garanto brincar. Seu gosta daqui, seu gosta de lá, mata os alemão que me chuva pegar, eu vou te balangar, deixa seu corpo sangrando, eu vou te balangar. Deixa os garanto brincar, deixa os garanto brincar. Seu gosta daqui, seu gosta daqui, seu gosta daqui, seu gosta daqui, seu gosta de lá, mata os alemão que me chuva pegar, deixa os garanto brincar. Gostou? Então deixa o seu like.